Olha só que interessante, eu tive um debate, um debate forte mesmo, com o Renato Lã no podcast da Rede FM e eu vou mostrar logo em seguida. Nós ali, nós não conseguimos entrar em acordo na seguinte situação. Eu, de um lado, acredito, defendo que esses campos que são muito comuns em vários lugares do Brasil, esses campos que têm uma vegetação muito pobre, eles não existiam quando os portugueses chegaram no Brasil. No meu ponto de vista, até mesmo por análise, por olhar o local, por ver resto das coisas e formatos, eu estou convencido de que isso tudo era floresta e que há 300, 400 anos os portugueses e demais imigrantes que vieram para cá desmataram quase toda essa floresta, tiraram lenha, tiraram madeira e veio a erosão e transformou essas florestas nesses campos horrorosos que tem para todo lado aqui hoje. Eu tenho até evidências sobre isso, vou falar no vídeo, vocês vão ver, mas por outro lado, o Renato Lã não concorda. Ele diz que quando os portugueses chegaram no Brasil, já existiam esses campos, já estavam aí do jeito que estão hoje. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e desse a sua opinião. E talvez até marcasse um amigo ou alguém que você saiba que conheça bastante sobre esse assunto. Aguardo o seu comentário, a sua análise. Valeu! Renato, eu não sei se você sabia disso, que não é do seu tempo nem do meu, mas eu sei isso porque eu li isso em livros e talvez alguma pessoa pode contestar isso também. Todas essas áreas de campo que tem aqui na nossa região, no passado era floresta. Sabia disso? Era floresta. Todos esses campos eram floresta. O que que acontece? Há uns 200 ou 300 anos, há muito tempo, o que que o pessoal fazia? Eles faziam um negócio que chamava coivara. Eles vinham na capoeira, cortavam todo o mato, tiravam madeira, faziam lenha, faziam tudo e metiam fogo naquilo. Onde você queima, acaba toda aquela base que tem a parte orgânica da terra. Essa terra vira campo depois. A capoeira, você destruiu ela, botou fogo, ela queima aquela parte orgânica, ela não nasce mais um mato de pressa. E aí vem uma coisa pior ainda, vem a enxurrada e leva o pouco que sobrou. Os nossos campos, vocês podem observar que tem inclusive, vira e mexe, tem uma erosão. Você fala, ah, caiu uma tromba d'água ali, arranca a terra tudo. Aquilo ali, ó, vem acontecendo há 300 anos, né? Mas eu acho que o campo é natural, eu acho que... É natural pra nós. Não, eu acho que é. Desde quando descobriu o Brasil, já existia as campinas. Existia, mas não aqui. Aqui é demais. O problema foi, o desmato é onde é braquiara hoje, foi a derrubada da mata, que formou. O campo pra mim era nativo. Não todos. Ele é uma terra virgem. Não todos. Não todos. Boa parte das florestas foram destruídas. Inclusive aqui na região de onde eu sou, eu sou de um lugar que se chama Restinga. Se você, quando vai para a Antina, se você passou a Parada Zabieca, depois começa a subir, você olha pra direita e repara numa coisa, o que eu tô falando. Na época que eles foram destruindo tudo, eles falaram, eles ainda eram, até que tinham um pouco de consciência. Eles falaram, olha, não vamos cortar a capoeira que tá no topo do morro. Por quê? Porque a capoeira que tá no topo do morro é a que a água entra pra poder manter as nascentes. Se você olhar pro lado esquerdo, quando você tá indo pra Antina, você vai perceber que todo morro, a capoeira de cima foi mantida. Aquilo não pode ser natural. Aquilo é porque cortaram tudo em volta e deixaram em cima. Só que isso, muito século. Vamos ter que trazer um geólogo aqui, né? É. Vamos dar que apoio. Mas eu acho que o produtor tem que fazer curva de nível, fazer bacia, eu tenho feito na minha propriedade alguns, bacia de acumulação, que retém a água, essa água vai ser retida, depois vai pra nascente. Então, vai preservar a nascente. Aí você vê, desde que criança eu pensava, vinha a chuva, vinha a enxorrada, a água ia embora e ninguém aproveitava. Enxorrada não vale nada, né? Então, se você fazer uma bacia de acumulação e vai fazer uma curva de nível jogando nela, ela vai infiltrar na nascente, ali no lençol da nascente. Aí você vai fortalecer a nascente. A bacia que você tá dizendo, ela pode ser feita de maneira artificial, pode ser feita com trator. Hoje é com trator, com retos cavaleiros. Hoje você faz tudo com trator, né? E evita a erosão. Você fez uma bacia. Vamos supor, depende do lugar, você faz três bacias na beira da estrada, aquela água que ia descer arrebentando tudo, ela vai ser retida. Vai ser retida, vai entrar. E vai ser absorvida depois, ou pelo milho ou pelo pasto. Então, seria o... Existe região que a prefeitura existe, um convênio que ajuda. A nossa região não existe. Será que um dia, falar em estrada, a gente sabe que estrada, zona rural, é aquela novela, né? Época de chuva. Não é fácil. E a gente tem conhecimento, por exemplo, que em outros países, os Estados Unidos. A gente sempre tem que falar dos Estados Unidos, porque... E lá o pessoal, não sei se todas as estradas que levam as fazendas são asfaltadas, mas boa parte são. Uma vez eu lembro que eu conheci um técnico da Rações Total. Tinha uma empresa aqui que vendia ração, chamada Rações Total, não sei se existe. Falei, né? Aí eles... Ele falou que ele ficou um tempo nos Estados Unidos. E ele estava contando que lá na fazenda onde ficou, era tudo asfaltado. Onde chegava na estrada, até dentro da fazenda, era asfaltado. É muito, é, mas era tudo. Você conhece alguma estrada aqui que asfaltaram ou que colocaram alguma coisa assim? Não, não, não. Não tem, né? Não tem, não tem. Na Argentina, tem algo que eu acho que é mais impressionante ainda do que os asfaltos nos Estados Unidos. Porque as estradas de terra lá não estragam. Se você pode pegar no Google Maps lá e descer, pegar aquele hominho e descer lá, desce numa estrada na Argentina, aqueles lugares desertos, sabe? Você vai ver que é uma estrada que não estraga. Porque é uma estrada de terra que eles colocam um combinado de cascada lá que não estraga. A chuva não estraga aquilo nunca. Agora tem um outro detalhe, a Argentina toda plana, a gente tem morro. Morro também tem, né? É, eu acho que também... Cuidado com o tempo aí. Não, ainda falta...